Pessoal, faltou a gente montar esse sistema automatizado de farol, que a gente vai usar um relezinho comum aqui ó Aqui tá a chave de ignição, a luz da bateria né, vamos ligar ele no D+, do alternador E aí quando eu der partida o farol vai acender automaticamente respeitando a resolução 667 de 2017 Aqui tá os faróis, aqui tá a ligação com o relé e agora vamos tentar funcionar Liguei a chave, farol apagado, dei partida Acendeu os faróis e ligou, apagou, é isso aí, abraço a todos